O governo Temer anunciou hoje novas alterações no texto base da reforma da Previdência. A proposta sofre resistência no Congresso e as mudanças seriam uma manobra para que a reforma seja aprovada ainda neste ano. Especialistas ouvidos pelo seu jornal afirmam que mesmo com alterações no texto, a reforma da Previdência continua dificultando e muito o acesso à aposentadoria no país. A reportagem é de Michele Gomes. O texto base aprovado pela Comissão Especial da Câmara determina a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres se aposentarem e contribuição mínima de 25 anos para receber o benefício. Após muita pressão popular, o governo reduziu esse tempo para 15 anos. Porém, o trabalhador que se aposentar nesta condição só receberá pouco mais de 50% da sua média salarial. A mudança só não afetaria quem tem direito a um salário mínimo, que teria o valor integral garantido. Nós estamos reduzindo a nossa pensão, a aposentadoria de R$ 950 e poucos, que é o piso do salário mínimo, para R$ 400 e alguma coisa. Essa é a questão central. Começa com 15 anos e vai progredindo para 25 anos. Então, daqui a alguns anos, para você ter direito a aposentadoria parcial, que é metade do salário mínimo, você vai ter que contribuir durante 25 anos. E isso exclui 80% dos trabalhadores brasileiros. O ministro da Fazenda, Henrique Meireles, anunciou que manterá os 40 anos de contribuição para recebimento do benefício integral, conforme já estava previsto no texto base. A justificativa continua sendo a de redução no déficit da Previdência. O governo está fazendo uma proposta que supostamente vai economizar R$ 800 bilhões em 10 anos, portanto, R$ 80 bilhões por ano, mas ao mesmo tempo ele concede benefícios de refinanciamento de dívidas de empresas que sonegaram impostos, num valor superou a R$ 500 bilhões. O governo manipula dados para tentar provar um déficit que, comprovadamente, como se mostrou agora recentemente numa comissão no Senado, ele não existe. Para o Sindicato dos Professores da Rede Privada de São Paulo, a reforma da Previdência representa um retrocesso imenso para a categoria. A aposentadoria de professor, você tem que ter o tempo integral na sala de aula. Não vale tempo de serviço em qualquer outra atividade, o que faz com que muitos professores acabem não se aposentando como professor, para aproveitar tempo de serviço em outra atividade. Idade mínima para a aposentadoria na iniciativa privada só é possível se você criar regras mínimas de estabilidade no emprego. Mas o que o governo tem feito é exatamente o contrário. É facilitar a demissão, facilitar a rotatividade e o trabalho precário. Os entrevistados alertam ainda que as mudanças são excludentes e dificultam o acesso à aposentadoria no país. Colocou essa reforma sem debate democrático, com um diagnóstico absolutamente falho e baseado no terrorismo. A ideia é que as pessoas fiquem com medo. Você desonera o Estado, você tira o Estado da jogada e empurra os trabalhadores para uma previdência privada, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, no Chile. E que comprovadamente não deu certo. Obrigado. 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 Obrigado.